Uma ação que todo mundo já sabe, que todo mundo conhece e todo mundo sabe que deveria fazer, porém poucas lojas ainda estão colocando essa ação em prática. E essa ação tem o poder de reverter em 30% a mais as vendas que estão acontecendo na sua loja virtual. Todas as lojas líderes do mercado sabem usar com excelência essa ação e por isso conseguem aumentar os seus resultados. A ação é a seguinte, você precisa enviar e-mails para as pessoas que deixam o carrinho abandonado na sua loja. É, é isso, você já sabia que você tinha que fazer isso, você já ouviu isso várias vezes, mas por mais que você já ouviu, por mais que você saiba, você provavelmente ainda não está fazendo da forma certa. Você precisa ter uma plataforma que consiga extrair para você as pessoas que abandonam o carrinho, o que a pessoa abandonou, a hora que ela abandonou o carrinho, e você automatizar através de algum sistema de e-mail que consiga automatizar essa ação e você criar as mensagens de acordo com o perfil do cliente ou com o tipo de produto que foi deixado no carrinho. Hoje, muitas plataformas já fazem esse tipo de integração com sistemas de automação de e-mail marketing e você precisa urgentemente passar a usar essa estratégia. Isso vai te dar um poder de reverter carrinhos abandonados em até 30%. Então imagina hoje, tem pessoas que entram na sua loja, escolhem os produtos e abandonam o carrinho. O simples fato de você começar a usar da forma correta e você aplicar de fato essa técnica pode fazer com que você consiga reverter 30% dessas vendas que não estão sendo feitas e possam passar a ser feitas e aumentar o seu faturamento. Então a dica é apenas essa. Coloque em prática essa técnica que é tão falada, que é tão conhecida de todos, porém que não tão praticada pela maioria das lojas virtuais. Beleza? É isso aí. Valeu. Até a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto